Então ele assim, eu acho que a gente evoluiu demais, mas ele está sempre pensando como que ele pode melhorar. Como que ele pode fazer a cirurgia mais rápida, como que pode ritmar mais, o que que pode fazer para facilitar a implantação. E justamente porque ele tem essa facilidade de maquinário de imaginar isso, que o processo de vocês é até um pouco mais rápido do que o da maioria, né? Que ele fala que o processo do laser dá uma acelerada no processo. É um acelerado muito grande, que em vez de furar cada buraquinho um a um, o laser faz uma furação precisa e ele que faz a densidade, a gente calcula a densidade. O espaçamento entre os furos, a profundidade, o espaçamento, então assim, é tudo com precisão. Esse laser é o que retira? Não, é o que faz o furinho. É o que implanta? Ah, não, faz o furo. É, ele faz 50 furos de uma vez só. Como é que esse furo era feito sem laser antigamente? Tem vários tipos. Tem gente que faz, que a gente chama stick in place, que é já fura com o implantador e coloca. Tem uma desvantagem porque sangra e aí na hora que a gente coloca o tufinho, o sangue empurra ele para fora. Ai, você perde muito, deve perder muito folículo nesse processo assim, né? Aquela briga, né? Enxugando gelo, né? Fica enxugando gelo, né? Quando você quer colocar muito pertinho um do outro, isso é um problema, tá? Fazer força também, o do lado levanta. Fica enxugando gelo, põe um, sai outro. Gente, acho que de todas as cirurgias, o transplante é a que tem maior detalhamento. Como diz meu pai, são os pulos do gato. É cheio de detalhe. É o tempo inteiro detalhe, detalhe, detalhe. Então, assim, são muitos anos de experiência para a gente conseguir... Refinando isso. Refinar esses detalhes. Música 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 Música